O Black Mama diz que não ama, não adianta camar O veneno mamba que escorre da boca Tipo a Sione, tá no meu fone Eu faço mil loucuras pra tirar sua roupa Não é minha chave, gata igual Sharon Ouvindo Scott e Heron No ar teu cheiro, bato em tudo e vou Caselando, cheirem, tomando chandão E chapando bem a descrição da sua risada Sou, quer fazer as coisas, quer essa pele preta Eu vejo mais que ouro, é tipo uma pepita Eu peço pra não pau, só que ela quer close Eu peço de Roberta e esqueço as lupita Peças pra tirar, pode ligar o ar Que ela condiciona, não se emociona Sabe que ela é dona de se reclamar Ela te abandona quando ela voltar Prepara o café, esquece, é só ela que deita na cama Brown, senhor, o que cê quiser te dou Tô na vinda do Tidal Neném, quando eu te vi, o meu coração parou Vai por mim, o anjo que me falou O anjo que disparou Fechas no meu coração, mas pegaram no colchão Minha cama se apaixonou Com essa black skin brown E só falta o meu nome, no seu sobrenome Pra ficar mais shiny, deixa o seu seu homem Não igual aqueles que usam folha nos anões Deixa que o mundo se dane Não sou seu dono, você não é minha dona Deixa que as más línguas falem Enquanto as nossas conversam na cama Brown skin girl, o que cê quiser te dou Tô na vinda do Tidal Neném, quando eu te vi, o meu coração parou Vai por mim, um anjo que me falou Um anjo que disparou Fechas no meu coração, mas pegaram no colchão Minha cama se apaixonou Brown skin girl, o que cê quiser te dou Diz que me ama, diz que me adora Vem ser minha dama Brown skin girl Brown skin girl, o que cê quiser te dou Me beija sem cansa É foda que eu gosto da vida Com uma lê gostosa Quando cê tá no meu lado Brown skin girl, diz que me ama Diz que me adora Vem ser minha dama Brown skin girl, o que cê quiser te dou Black Mambuia Mamo a sumir Mamo fuck you speak Ou viajar pra Porto Rico Ou ficar flex Vestidio num duplex Só um dia eu tomar vinho Seco ou tinto Mina da pele escura Deixa que o tempo nos consiga curar Enquanto vivemos juntas A vida não fica tão dura Cura minha pele Deita na minha pele Espera que entenda que eu amo igual poeta Juro que dou meu melhor, nega Eu juro que faço o que posso, nega Eu erro e às vezes desloco o forte Tu me entende melhor que elas Brown skin girl, o que cê quiser te dou Quando a vida não caiu Nene, quando eu te vi O meu coração parou Vai pro anuim O anjo que me falou O anjo que disparou Faças no meu coração Nós pegaram no colchão Como se apaixonou Brown skin girl, diz que me ama Diz que me adora Vem ser minha dama Brown skin girl, me beija sem cansa É foda que eu gosto da vida Como ela é gostosa Quando cê tá na lá Brown skin girl, diz que me ama Diz que me adora Vem ser minha dama Brown skin girl, me beija sem cansa É foda que eu gosto da vida Como ela é gostosa Quando cê tá na lá Brown skin girl, diz que me ama Diz que me adora Vem ser minha dama Brown skin girl, me beija sem cansa É foda que eu gosto da vida Como ela é gostosa Quando cê tá nela Vem ser minha dama Vem ser minha dama Eu não vou ser minha dama Me Were , E aratos Y o o o o o o o o o... Frego Gosto Per fan